E a cobrança do Thiago Augusto ajudou e muito. Ele partiu pra bola e Rude fez a defesa para a alegria da torcida no Metropolitano e a comemoração dos companheiros. E a cobrança Antônio Cleiton bateu mal e Rude fez a defesa. E moral do Rude, hein? Os negreiros cobram no meio e o Rude defesa. Com lágrimas nos olhos que se conta uma história bela. Quantas vezes parei porque cansei? Quantas vezes chorei porque tive medo? Quantas vezes, nem sei quantas vezes. Meu bom senhor, só tu sabe quantas vezes. Meus ombros sangram por causa das feridas que neles se abriram. Esse é o preço por carregar o peso do concílio, mas eu não desisto. Não vou largar no chão a arca da aliança, pois a marca da promessa está sobre minha testa. Meus pés enxados doem de tanto caminhar, mas vou ignorar, pois tenho lutas pra travar. Deixa sangrar, pois a força que está em mim já pode suportar. As dores do mundo, já posso suportar. As guerras e aflições, já posso suportar. Pela força que em mim está, já posso suportar. Já posso suportar. O maior dos espíritos, a vida é bem. Eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. No final de tudo, eu vou poder dizer que lutei o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé e de terminar minha batalha em pé. Um dia desses que eu não sei ao certo qual é. Isso acontecerá até lá, não deixarei de acreditar. Que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Sem nós, se enfrento tudo. Tornou-se limpo o imundo. O excluído agora é aceitável. Fortalece o seu frágil, imaginável. É o que ainda se reserva para os que creem. Maravilhas e vitórias dignas de um rei. Então buscarei quantas vitórias eu puder e lhe dedicarei. Por teu intermédio é que as obtive. Mesmo nos dias de crise, dias infelizes. Trarei o recorde que meu Deus vive e não está morto. Seu espírito habita meu corpo. Eu estou nele e ele me pura e sou canto. As dores do mundo, já posso suportar. As guerras e aflições, já posso suportar. Pela força que em mim está, já posso suportar. Já posso suportar. O maior dos espíritos habita é bem. Eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. Eu sei que as aflições e tripulações que passo aqui Jamais vão se comparar com a glória que há de se revelar. As dores do mundo, já posso suportar. As guerras e aflições, já posso suportar. Pela força que em mim está, já posso suportar. Já posso suportar. O maior dos espíritos habita é bem. Eu sou a casa que ele escolheu para morar. Por causa disso, já posso suportar. E ouvi uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Buscou ele...